E aqui estão os nossos abacaxis, as raízes estão assim, isso daqui está um pouco atrasado com relação aos demais, mas os outros estão tudo com as raízes maiores. Então, gente, já fiz o plantio das seis mudas e aí na finalização eu coloco isso aqui, que é resto de folha que cai debaixo das árvores, tem vários nomes, malte, serrapilheira, aí eu coloco assim em volta da muda e tudo com isso. Olha só, mais material morto, matéria morta assim, seta, tá vendo? Eu vou colocar essa daqui aqui, acho que eu vou deixar espaço para a muda respirar. Com a mão só fica difícil gravar e mostrar, tá gente? Mas, mais ou menos, vocês já entenderam como que faz, assim. Bem assim, ó, igual um nenenzinho, com uma cobertinha, cobertorzinho, uma caminha bem quentinha e uma palha aqui, ó. Gente, a câmera descarregou e está sem nenhuma bateria ali. Então, deixa eu continuar aqui com vocês pelo celular. O que é que eu estou fazendo aqui? Ganhei uma muda de banana, queria até agradecer a Aparecida e o Natal, que me doaram essa muda de banana prata. E eu vou fazer o plantio aqui. Pelo que eu estudei e vi nos vídeos do YouTube, a gente faz assim, ó. Faz um corte chanfrado e coloca ela para o lado que nasce o sol, assim. Como o sol nasce para lá, então ela está virada para lá. E aí a gente corta todas as raízes para rebrotar a raiz nova. Só que eu não tenho um facão muito amolado. Esse facão é da minha mãe, está sem cabo, ela improvisou um cabo ali. Minha mãe é muito criativa. E o facão, aqui a parte do cabo está muito bom. O problema é que ele está sem corte nenhum, gente. Aí a gente vai cortar, olha lá o que acontece, ó. Fica judiando da planta. Então eu vou deixar ela com aquele toquinho ali. E vamos ver se vai dar certo. São duas mudas. Essa aqui é a banana prata, tem uma outra ali na caixa. Eu já cavei o berço dela ali. Aquela dali é banana São Tomé. E aí a gente vai continuando por aqui. Daqui a pouco eu mostro mais. Agora, gente, plantio da segunda muda de banana. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. A atividade das formiguinhas. Não sei se vocês vão conseguir ver. As formiguinhas. Estão carregando aqui. Estão carregando uns tatuzinhos. Parece uns tatuzinhos. E elas estão aqui em tensa. Mas essa formiga aqui não é uma cortadeira, não, gente, ó. Aqui é a outra. Aquelas pretinhas corredeiras. Então vamos prosseguir ali. Plantio da segunda muda. Aqui, gente, ó. Eu peguei as sementes que eu tinha lá em casa. Aqui tem coentro, espinafre, melão. Tem umas de machixe, umas de pimenta, bucha. Um mix de semente. E eu vou colocar ali no canteiro, ó. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Aqui tá o feijão que a mamãe plantou. Aí eu vou fazer assim, ó. Aqui, por exemplo, uma semente espinafre. Eu vou colocar algumas sementes dentro do buraco aqui. E a semente que vingar... O que vingar disso aqui... Caiu muito. Só vê as grandes. O que cair... O que vingar aqui... Aí a gente, na hora do desbaste, a gente tira. O que nascer, entendeu? O que nascer, nasceu. E o que não nascer, fica pra uma próxima experiência, né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu pegar umas mais miudinhas. Então, aqui no fundo, ó. E o que nascer disso aqui, nasceu. Entendeu? Não vou ficar separando muito, não. Tô dando um distanciamento aqui de mais ou menos uns 30 centímetros. Um palmo, né? Mais de um palmo. Dá mais de um palmo. E... É isso aqui. Vou agilizar. E... Porque já vai dar 13 horas. Aí ficou assim, gente, ó. Essa daqui, tá vendo? É um bercinho. Tem quiabo, coentro, bucha vegetal, espinafre e pimenta. Aí... Eu vou cobrir aqui com um pouquinho de terra, ó. Por isso que não é bom a gente exterminar as formiguinhas, ó. Olha o que elas fazem pela gente, ó. Olha que terra soltinha aqui, ó. Eu vou pegar essa terrinha aqui. E vou cobrir bem delicadamente, ó. Tá vendo como é que ela é bem granulada? É as formigas. Cobri aqui. E o que vingar... Vingou. Eu tô colocando um pauzinho assim, ó. Pra marcar onde que tem. Um amu... É onde que eu fiz a... O bercinho. Porque eu vou colocar serrapilheira. Aqui. Aí agora eu vou dar mais uma acelerada aqui no serviço. Eu já já mostro mais. Dois mil anos depois. Agora o canteiro ficou assim, gente, ó. Cobri aqui com a serrapilheira. Que tava acumulada ali, ó. Naquele ponto do meu quintal. E cobrir aqui, cobrir... Aqui onde tá essa estaquinha. É onde tão os berços, né? Das mudas. E... Vocês tão vendo ali? Tem a bananeira. Hoje eu coloquei mais um pouco. E... Cobri ali tudo. Agora eu vou puxar essa... Grama seca aqui. Acho que eu não vou puxar ela aqui hoje, não, gente. Tô pensando ainda. Porque como eu já cobri com essa matéria aqui... E essa semana tem previsão de chuva. Acho que eu vou deixar... Pra ver como que vai. Porque senão acaba até sufocando. As mudinhas que forem saindo. E ficar nisso aí mesmo. Vocês viram aí as coisas que eu fiz. Plantei os abacaxi. Plantei as mudas de... De banana. Semeei algumas coisas aqui no meu canteiro. Amanhã é domingo. Eu ainda tenho que voltar. Porque eu ainda tenho mais coisas ainda pra fazer aqui. Ainda não acabou. Mas aí vai ficar pro vlog da semana que vem. E... Queria pedir a você. Se você ainda não deixou o seu like. Deixa o seu like aí. Você tá vendo. Eu tô começando essa chácara aqui do zero. Com muito trabalho. Muito sacrifício. Sem ferramentas adequadas. Sem saber nada. Principalmente. Falta total conhecimento. Isso aqui tá sendo um laboratório. Uma experiência pra mim. E se você gosta desses assuntos de roça. Você vai achar muita coisa aqui no meu canal. Porque eu pretendo compartilhar com vocês tudo. Foi lá pro canteiro. E aí. E aí. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.